Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Connors? Tá aí? Há quanto tempo o senhor tá tocando? A família do Connors? A esposa dele foi embora com o filho depois do primeiro fiasco do Lizard. Não que o Craven se importe. O quarto do filho. Gosta de animais. O filho dele não deve visitar há anos. Doutor? O Connors tava aqui, sim. E lutando pra sobreviver, pelo visto. Pesquisa de recombinação genética? Ele voltou aqui pra se curar. Mas é difícil fazer experimentos na sua sala de estar. Caramba, o que o Craven fez com você, doutor? Ele arrancou aqui. Como é que você ainda tá de pé? Olá! Sem números no teclado. As teclas tocam notas. Será que o código é uma música? Eu vou procurar na casa alguma coisa musical. O Connors adora um segredo. Esse lugar devia proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Ter rários pros testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Os sensores ativaram as câmeras de segurança há mais ou menos meia hora. Não queria ele... Ele queria examinar o sangue dele. Vai, doutor Connors, se consegue! O Craven vai pagar por fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. Ligue aí na porta. A fera pode estar em qualquer lugar. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível. Digno do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Se vocês ou o Craven ainda podem atrás dele, vocês vão se ver comigo. Detorrem! Boa a cabeça! A caçada ao Lizard acaba agora! A caçada ao Lizard acaba agora! O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Tudo isso só pra se provar! Isso aqui é só um jogo pra ele! Isso é perigoso, sabia? que eu ia dar uma espalha com o Connors. O Carven, não sabe? Não dá uma espalha com a minha espalha com a minha espalha com a minha espalha. Sua, tu me é perigoso! Sua, tu me é perigoso! A minha espalha com o Alba, eu não vou ver! Vão pra lá agora. O Lizard tá do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Tamo em 1800? Adorei a trança. É 1800. E tô com um vestido prismático, de gola alta. Entendi. É uma combinação da história e do futurismo pretos. A tinta dourada fica melhor pessoalmente lá em Cônia. É, beleza. Legal. Entendi. Ele de novo? O Lizard ainda tá solta. A cidade precisa de mim. Do Spider-Man. Agora. Alguém também precisa do Miles. Ah, peraí. Pete? O que tá pegando? O mercado? Sei, sei. Eu vou pra lá. Tá tudo bem aí? Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. Um mural. Eu quis dizer. Valeu. Já tá na hora do Pete me ligar. Oi? Como é que tá indo com a Hayley? Eu tive que sair. O Lizard tá solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ah, e a Hayley acha que eu sou louco por tentar achar o Lee. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não... Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segundas chances. Mas esse não é o caso. É o meu dever proteger todos vocês, não o contrário. Ah, eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Parece o vazio. Mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Podem sair. Andem. Vão, vão, vão. Em duplas. Juntos. Estão usando drones pra rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Bom saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Se espalhem. Se acharem o Lizard, não ataquem. Ali, eu sou o Spider-Man. Oi, tô com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar tudo enquanto você libera o depósito. O Craven não liga pra esse Spider. Não deixem ele assustar a nossa presa. O que você quer dizer com isso? E a sua presa acabou de comer três toneladas de peixe. E ele quer mudar o cardápio. Então se alguém é presa, não é o Homem-Lagaço Sinistro. Me tira daqui! Tá vindo! Balanço! Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Tá. Pareando com o traje agora. Deus salve o Yunix. Ok. Reiniciando o altímetro e... Está vivo! Como é que eu tô? Como um drone robô, cara. E um drone robô que rastreia o Lizard. Nossa! Que rápido! Parece que ele ainda tá ali. Ai, que troço difícil de controlar. Isso não vai acabar bem! Genki, cê tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até alguém aqui para o Lizard. Lá vo eu. Eu tenho que sair daqui. O Genki não fez isso. Acho que é noite de sushi. Era ele mesmo. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que você tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de lizard. Beleza, é. Mas o drone ainda não achou ele. Tô ouvindo ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Nem precisa pedir. Escorregou. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? Teu prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É... Sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor... Spider-Man. Quero dizer. É... É... Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. É... Isso é... Sang? Aí. Pera um pouco. Tenta colocar aqui. Scanner integrado? Útil. Ai, cara. Os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza. Acho que achei ele. Genki, peraí. Calma. Não fui eu. Nenhum. Eu nem tenho estômago então. Vamos lá. Vão, vão, vão. O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudar. Não. Você fica com os drones e eu com os jet skis. O Spider-Man tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Ali, acabem com ele! Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, para o chão! Cuida dos turistas! Eu fui com o pássaro robô assassino! Eu avisei para não ir atrás do Connors! Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas? É só isso? Falta foto aqui! Os civis estão seguros! Como você está? Essa aeronave não desiste! Estou perto de você! A gente derruba ela junto! Não dá tempo! Eu te pego! Hora dos focos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso tem... Sensores! Spider-Man! Aguenta aí! Olha ali! É aquele com o tentáculo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Ele está atrás de você! Eu sei, eu sei! Nossa! Vá mais rápido! Samira! Voa mais rápido! Eu não quero virar a ração do Lizard! Eu não quero virar a ração do Lizard! Vem! Vem! Segura! Cuidado! Todo mundo se protege! O que vocês estão fazendo? Estou tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Mas eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso! Feito! Ponte aérea no três! Um, dois, três! Ponte! Aérea! Aérea! Ele escapou da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Bora, mano! Antes que ele vá muito longe! Não! Ele é meu! Certeza? Os dentes são grandes! Os meus também! Ah, ele não costuma ser assim, né? Não! Ele nunca é assim! E aí E aí O que é isso?